Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertar a interrogação, vim aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou de mais um dia no csgo.net, pessoal. Domingueira aí. Novas caixas daqui a pouquinho. Cara, estamos com 900 dólares, 900 bônus points. Lembrando a vocês, 8 brinde ativo. Cara, vamos começar a entrega de brinde agora à noite de novo. Foi já 90 skins entregues aí nos últimos 3 dias. Vou entregar mais 30 hoje. 30 ou 40, depende de quanto o pessoal aceita, que demora pra aceitar. Isso atrasa um pouco. E, pessoal, lembrando, estamos com bastante brinde. Pronto, entrega. Fez o formulário, vai lá no Discord, manda e-mail lá no chat ou no... Até me chama na Steam ali. Na Steam é mais difícil eu responder, mas de preferência no Discord. Que eu já leio o seu formulário e te envio na hora. Se alguém tiver com algum brinde atrasado aí, entra em contato. Provavelmente seu formulário deu algum problema. Ou a print não foi, ou o seu formulário ali foi pra spam. Ou, às vezes, você colocou 3 URL ali que tá dando inválido. A gente já resolve e já manda o brinde pra você hoje mesmo. Beleza? Então, o 8 frente ativo, pode utilizar. Brindes especiais, brindes normais, todos sendo entregues aí. Cara, temos até algumas promoções especiais pra quem deposita bastante esse mês. Entra em contato com o Discord que eu explico. Beleza? Quem deposita aí 500, 400, 300, 200, 1000 dólares aí e mais também. A gente tem bastante brinde especial. Dá pra saber se esse mês o brinde vai ser dobrado pra quem deposita bastante. Beleza? Pessoal, é o seguinte. É... 900 dólares. Hoje a gente vai abrir... Começar 900 bônus points aqui. Vamos hoje na do chilo. 10 chilo. Vamos arriscar. Atrás de uma desertezinha dessa daqui, quem sabe? Bora. Sem muita enrolação. Oh, estourou. Nossa senhora, eu fiquei surdo. Fiquei... Nossa, eu fiquei surdo demais. Estourou muito. Espero que no vídeo não tenha estourado tanto pra vocês. Cara, 30... Eita. É, 150. Não... Foi ruim, mas não foi das piores, né? Podia ter sido pior. Já abrimos aquela outra lá e deu pior. Cara... Caraca, meu ouvido, cara. Quase fiquei surdo. Tá louco. Abriu uma do QNS aqui. Não deu bom. Beleza. Mano, 900 dólar. Vamos hoje de cabileme. 10 cabileme aí. Humilde. Quem sabe uma Doppler pra gente. Uma Doppler ser interessantíssimo. Vamos ver. E que vem... Doppler, 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 Doppler. Não... Cara... Não. 44. Não deu bom. Cara, vamos de Elon Musk agora. 5 Elon Musk. Cara... Mano... Guys... Meu Deus do céu. Que diabo é isso? Fica explodindo o som, cara. Ou tá muito alto ou eu tô multado. Ah, tá real, véi. Desculpa aí, cara. Você explodiu o vídeo de vocês duas vezes, véi. Vou tentar baixar no vídeo aí. Cara do céu. Mano, covert. 10 covert, vai. 10 covert. Vamos ver que vem. 10 covert pra gente. Cara, Preciso Spring, Vulcan. Cara, é. Ficou de Red, né? Vulcan, 50. Tá, mas não deu bom. Nossa Senhora. Estamos tendo na Zara aqui, véi. Hoje e ontem a gente tá zicado, tá? Vamos abrir essa diálpia aqui. Vamos abrir algumas dela, ver se a gente ganha. Quem sabe ela vem pra nós. Vamos abrir esses transdólar dela aqui. Quando eu tô muito zicado, eu costumo arriscar nessa caixa aqui que... Às vezes ela salva, véi. Vamos ver. Eita, peraí que eu cliquei errado aqui. Agora lá, mais 10 dela. Mais 10 dela, abertura rápida. Mais 10. Opa, veio uma. Quase veio duas. Ó, 440. Cara, mais uma a gente recupera o que a gente começou. Se bem que isso aqui ajudou bastante. A gente tem bastante skin no inventário. Só que a gente não tá no Profit ainda. A gente tá no prejuízo. Com o bônus eu acho que a gente tá no Profit. Mas eu quero Profit geral. No bônus também. Então, vamos torcer 150 dólares e mais uma aí. Tinha 300 e pouco. Abrimos. Metade do saldo veio uma. Quem sabe vem mais uma aí pra gente. Cara, essa caixinha é muito boa. Ela sempre salva. Claro que você tem que ter um saldo bom pra tentar aqui. Claro, se for tentar com pouco saldo, eu consegui. Já vi muita gente conseguir. Mas com mais saldo, a chance é um pouquinho maior. Você vai abrir mais, né? Mas é claro. Tu vai depender totalmente da sua sorte. Daí é claro. Veio mais uma, cara. Veio mais uma. Quase veio mais duas. Tamo no Profit. Mano, insana. Essa caixa aqui é muito insana, cara. Essa caixa aqui é muito insana. Isso é brincadeira, meu. Essa caixa aqui, a falecida aqui, a Rabara, que não existe mais. A da Desert, quando era boa. São caixas insanas, velho. Mais uma? Mais uma. GG. Tamo no Profit. Tamo no Profit. Tamo no Profit, cara. Vamos ver aqui. Três Lightning Strike. Temos aqui exatamente no inventário. Quanto? Pessoal, temos 1.600 dólares. Profitão no CSGO Net hoje. Vou parar por aqui. Profit, não se brinca. Três dólares. Vamos aqui no aprimoramento aqui de três para... Quinhentos. Vamos ver aqui. Três para 500. Vamos ver. Meio por cento. Aí, aperto. Então é isso, guys. Oito frames de ativo. Um vídeo rapidão para você. Domingo aí, cara. Lembrando que a partir de amanhã vai começar a maratona. É isso. Valeu. Falou. Fui. Pessoal, estou no começo do vídeo aqui para avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO Net liberou um código de 100% de depósito para 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código. Sem amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora para o vídeo, pessoal. Deposita aí com sem amigo antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pongo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem três gift cards escondido para vocês aí, cara. Escondido. Olha, ele aparece no meio da tela. As três pelas pessoas que pegaram e acertaram a interrogação. Vim aqui, G2A Promocode, colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem três novos gift cards para vocês. É isso. Bora para o vídeo.